Uma das receitas típicas de boteca aqui em Goiás é a moela de frango Aqui eu já tenho a moela lavada e limpa também A gente retira aquela película que vem por dentro e a gordurinha que fica aqui por fora Feito isso, agora a gente vai ferventar ela Para ferventar, eu já tenho aqui a água fria Eu não vou colocar em água quente Geralmente a gente usa água quente para acelerar o processo Só que no caso da moela, a gente não costuma colocar ela na água quente Porque ela vai croar e fica dura para cozinhar Então aqui agora é só colocar Eu tenho aqui em média 1 kg de moela, mas aí a quantidade é a gosto Agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal Porque eu não gosto de deixar nada ferver sem uma pitadinha de sal Para não manchar o alumínio e também para tirar aquele cheiro forte que a moela tem A gente coloca um pouquinho de vinagre Eu vou levar aqui a panela no fogo Agora aqui eu vou deixar aquecer Depois que levantar a fervura, eu vou deixar em média uns 10 minutinhos Depois disso eu vou escorrer essa água Vou lavar, bem lavadinha a moela E já volto para a gente dar continuidade Eu já ferventei, né? Escorri, escorri e lavei bem lavadinho a moela Antes de refogar ela eu vou reservar porque primeiro eu vou fritar em média 100g de bacon Vou usar a panela de pressão Para você que quiser fazer sem pressão, aí vai ficar a gosto Vou colocar aqui um fiozinho de azeite Somente para o bacon não grudar Já posso colocar Vou misturar Agora eu vou deixar ele fritar até soltar a gordura Pode observar que ele já soltou gordura, tá vendo? Agora aqui eu vou colocar alho picado Vou deixar ele refogar Vou colocar aqui uma cabeça de cebola picadinha Vou misturar E deixar refogar também Eu estava esquecendo de colocar o tempero caseiro aqui, viu gente? Vou colocar Nem vai dar prazo dele refogar Eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau e açafrão Aqui eu já posso vir com a moela Vou misturar Como a gordura está muito pouca, tá vendo? Criou até um fundo lá Pra soltar aquele fundo e dar mais sabor Eu vou pingar um pouquinho de água Ó, já está soltando o fundo, tá vendo? Pronto, soltou todinho, tá vendo? Esse fundo aqui é o que vai dar mais sabor Agora eu já vou acrescentar a água Vou dar uma misturada Olha o que tá ficando colorido Ó, isso aqui é por causa do colorau, do açafrão Ó, vou colocar mais duas pimentinhas bode Uma verde e uma amarela Tá só machucada, só Vou misturar Agora eu vou tampar De vez em quando eu tenho que destampar Pra mim não estar olhando Porque tem moela que cozinha mais rápido que as outras Depois de 20 minutos na pressão Então, a moela já está no ponto que eu queria, né? Que é aquele ponto não muito cozido E nem muito duro Vou mostrar aqui pra vocês como que está Ó, vou pegar um aqui Com um garfo Vou mostrar pra vocês Tá vendo que ela ficou bem cozidinha? Essa parte do meio dela Costuma ser mais dura Que é essa daqui, ó Então a gente tem que tomar cuidado Que às vezes pensa que está macia E o interior dela Que é mais durinho Às vezes não está cozido, ó Pode observar que ele está bem cozidinho A quantidade de caldo vai ficar a gosto Tem gente que gosta dela mais sequinha Aí vai colocar menos água pra cozinhar E vai deixar secar Como a minha receita é com caldo Tô achando que tá com pouco Vou acrescentar um pouco mais de água Porque eu vou engrossar esse caldo ainda Eu coloquei pouquinho tempero Porque a gente vai acrescentar aqui O creme de cebola Como ele tem bastante sal Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Geralmente o cheiro verde A gente usa na hora de servir Só que eu não abro mão de jeito nenhum Então vou colocar um pouquinho E o restante eu vou reservar Pra gente colocar na hora de servir Esse aqui é só pra dar um sabor, viu? Aqui nessa vasilha Eu tenho mais ou menos Uma colher de sopa De creme de cebola Vou pegar aqui Um pouquinho de água fria Tem que ser água fria Porque senão empelota Vou dar uma misturada Pra dissolver 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 O creme de cebola Vou acrescentar Enquanto ferve Engrossa o caldo Eu já vou olhar aqui O tempero Eu tô achando Com pouco tempero Eu vou colocar um pouquinho de sal Se for acrescentar Mais creme de cebola É bom ficar atento Pra não salgar Vou olhar aqui o tempero O tempero agora tá a gosto Vou retirar a panela do fogo E já tá prontinho pra servir Essa receita é servida quente Com cheiro verde Fresquinho Cebola cortada em rodelas E pimentão vermelho E pimentão vermelho E pimentão vermelho E pimentão vermelho Música Música Música